No arquivo especial de hoje, a doçura de uma cantora brasileira que deixou muita saudade. Em 1973, Nara Leão esteve aqui na TV Cultura. A musa da bossa nova estava com 31 anos. Cacá agora fez um filme chamado Joana Francesa. É um filme que a Jeanne Morreau e o Pierre Cartin, de ator também. E foi um filme rodado no Nordeste, no interior de Alagoas, em União dos Palmares. Ela faz o papel de uma prostituta que tem uma casa de prostituição em São Paulo e casa com um latifundiário decadente, vamos dizer. As músicas são do Chico e do Menescal. A Jeanne que canta no filme, aliás, canta com muito charme, sabe? Canta em português e francês com muito charme. A Jeanne que canta no filme, aliás, canta com muito charme. Morreu muito jovem, Nara Leão, né? E além de ter essa graciosidade e tudo mais, ela era conhecida pelos joelhos mais bonitos, não é, Ayrton? Você lembra disso? Não podia cruzar as pernas, que atraía logo uma atenção generalizada. Bom, e aqui com a gente, no estúdio do Jornal da Cultura, o comentarista de esportes, Vladir Lemos. Quais são as notícias de hoje, Vladir? Boa noite, Pauli. Vamos começar com o drible aqui, deixar o futebol de lado por enquanto, para falar sobre um dia de conquistas brasileiras no Mundial de Natação e Piscina Curta. O Caio Márcio e o Felipe França, os brasileiros, já garantiram medalhas de bronze. E amanhã, o César Cielo disputa o ouro na prova dos 50 metros livre. A primeira medalha do dia veio com o Felipe França, que completou a prova dos 100 metros peito em terceiro lugar. O vencedor foi o sul-africano Cameron Vanderburg, e o italiano Fábio Scozzoli chegou em segundo lugar. Mais tarde, foi a vez de Caio Márcio levar o bronze nos 100 metros borboleta. O ouro ficou com o russo Eugenie Korotschikin e a prata com o venezuelano Albert Subirats. César Cielo, que ontem fez parte da equipe brasileira que ganhou o bronze no revezamento 4x100 livre, chegou a final dos 50 metros livre com o melhor tempo de classificação. E quebrou o recorde sul-americano com um tempo de 20 segundos e 61 centésimos. A final da prova será disputada amanhã. O Mundial de Piscina Curta, com 25 metros de comprimento, está sendo realizado em Dubai, nos Emirados Árabes. Parece uma coisa fácil, né? Não sei, um detalhe que a gente tem que falar, a natação deixou aquela era dos supermaiôs de lado. Para vocês terem uma ideia, o primeiro recorde individual mundial foi batido só hoje por um norte-americano. Como assim? Por quê? Porque dispararam, não podem mais usar aqueles supermaiôs, né? Que ajudavam no desempenho na água. Ah, no deslizamento da água. Então a coisa ficou diferente. Mas é valioso. Ah, que interessante, eu sabia disso. Nessa era, é interessante falar isso também, nessa era dos supermaiôs, só uma marca de um australiano é que resistiu. Todas as outras foram quebradas, né? Houve até uma discussão para cancelar esses recordes. É, exatamente. Seria justo. Eu acho também. Muitos nadadores defenderam essa teoria. Podemos falar de futebol também? Podemos, mestre. O gafanhoto está aqui, ó. Precisa atenção. Bom, hoje foi realizada a última rodada da fase de classificação da Liga Europa, que é a antiga Copa da UEFA. O nosso destaque é para o jogo entre o Bayern Leverkusen e o Atlético de Madrid. Nem tanto pelo futebol, e mais pela neve, eu diria. Na Alemanha, Bayern e Atlético de Madrid disputaram uma partida diferente. Logo no início do jogo, uma forte nevasca atingiu o Leverkusen, e o gramado se transformou em algo muito parecido com um ringue de patinação. Até mesmo a bola foi trocada para facilitar a visualização. No intervalo, funcionários do estádio limparam alguns pontos do campo, principalmente as linhas demarcatórias, já que seria impossível para o árbitro saber se uma falta havia sido cometida dentro ou fora da área. E o time da casa abriu o placar com o Helms. O time madrilenho empatou com o Mérida, que definiu o placar final do jogo. Com o resultado, o Bayern Leverkusen terminou a fase de classificação em primeiro do Grupo Jota. O Atlético de Madrid ficou em terceiro e está desclassificado. Jogar na neve, assim, é igual jogando um campo molhado, assim, quando chove muito? Não, é pior, né? Dizem que dói demais também, certo assim. Principalmente no começo da partida, né? As chuteiras batendo a bola, esse tipo de coisa. Não é nem um pouco agradável. E o Ayrton lembrava que agora o Mazembe, que vai disputar a final do Mundial de Clube, falava um pouco do revés do Inter. O Atlético de Madrid, que a gente viu aí, também é o atual campeão da Liga Europa e não conseguiu passar, tem um ataque bom lá com o argentino, o agueiro. E outros, e não conseguiu. Mesmo se tivesse vencido a partida, teria ficado fora, porque o time da Grécia venceu o Rosenborg da Noruega, então não teria passado. Para quem gosta de acompanhar isso também, os sorteios dos jogos do próximo ano, a continuação não só da Liga Europa, como da Copa dos Campeões da Europa, vai ser feita amanhã, às 9 horas. Mais alguma notícia do esporte? Você tem tempo assim para a gente passar? Não, não tem mais tempo. Não, mas vamos torcer para o Congo, né? Vamos torcer para o Congo. Gente, aquela imagem deles ali atrás do, como chama? Do gol? Do gol. Nossa, que... E é de um goleiro também, né? É, fantástico. Fantástico. Gente, muito obrigada pela presença, obrigada Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, adorei. E o nosso Boa Noite de hoje, especial, é em homenagem ao diretor Blake Edwards, criador da série A Pantera Cor-de-Rosa. Blake morreu hoje nos Estados Unidos, aos 88 anos. A parceria do cineasta com o genial Peter Sellers, rendeu alguns dos momentos mais hilariantes da história do cinema. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Estou wondering why I asked you here.